Nessa semana completou um mês do acidente envolvendo o médico Jacinto Lai, o acidente aéreo. Você lembra bem esse caso. Um avião do médico Jacinto Lai fez um pouso forçado na BR-316 e teve como uma das vítimas uma manicure. E essa manicure está em casa se recuperando do acidente. A Keliane Pereira dos Santos, que foi atingida por esse avião, ela estava em uma moto com o seu companheiro e ela está se recuperando do acidente. Após um mês, já está em casa e a Joelma Abreu tem os detalhes sobre o estado de saúde da Keliane. Vamos colocar a Joelma na tela novamente. Joelma, mais uma vez, boa tarde para você. Conta para a gente os detalhes. A Keliane, que ficou um tempo internada no Hospital de Urgência de Teresina, já se recupera em casa agora. Você tem informações sobre o estado de saúde dela, não é isso? Boa tarde. Boa tarde novamente, Natan, e ao pessoal que nos acompanha. Eu considero uma notícia muito boa depois do choque que os teresinenses, até o país, tomou no dia 8 de setembro. A Keliane Santos, de 27 anos, já se encontra em casa, já saiu do Hospital de Urgência de Teresina. Ela está se recuperando em casa. O médico Jacinto Lai está internado em um hospital em São Paulo. Ele já saiu da UTI e está em uma semi-UTI. E eu conversei com o advogado que representa a Keliane. E ele gravou um vídeo no último domingo mostrando como é que está a Keliane. Ela está ainda com dificuldade para falar, ainda não caminha. Mas ele explicou que é questão de tempo e que os advogados, a família do médico Jacinto Lai, que estava pilotando a aeronave, está prestando apoio. E ela está andando na recuperação. Vamos conferir na reportagem. A manicure Keliane Pereira dos Santos, de 27 anos, atingida na cabeça por uma das asas do avião de pequeno porte, que caiu há um mês na zona sul de Teresina, falou pela primeira vez. Graças a Deus eu estou me sentindo melhor. Eu estou me recuperando porque eu não mexia. Eu ficava sem movimento. E hoje em dia eu consigo até falar. Você não estava conseguindo. Porque eu não conseguia me expressar. A manicure está se recuperando em casa, após longos dias internada no hospital de urgência de Teresina. Já o médico Jacinto Lai, que pilotava a aeronave, deixou a unidade de terapia intensiva do hospital Albert Einstein, em São Paulo. Com o acidente, a mãe da manicure precisou se afastar do trabalho para cuidar da filha. E ficaram sem renda. Mas estão conseguindo se virar com a ajuda do dinheiro obtido com uma vaquinha online e com a ajuda do médico Jacinto Lai. A primeira ajuda foi uma fisioterapeuta, que está sendo fundamental nesse caminhar da recuperação da Keliane. E também uma consulta com um especialista. Ela foi encaminhada a um hospital para ser consultada, para submeter uns exames de cabeça, tudo isso. Exames que foram requisitados pelos médicos. Ela está recebendo a medicação. Foi disponibilizada essa semana passada uma cuidadora, começou agora, parece segunda-feira, né? Foi disponibilizada uma ajuda financeira no valor de dois mil reais, que é aquém do que a renda familiar, que beirava quatro, cinco mil, porque ela está parada e a mãe também. As duas trabalhavam. Quem presenciou o acidente não tira da memória e considera um milagre as vítimas terem sobrevivido. Quando eu saí rapidamente é que eu vi o avião ali e o rapaz da moto gritando, que tinha a mulher dele lá no chão e gritando, gritando socorro. Aí o pessoal mais foi mais para o avião. Não viu muito a pessoa, a mulher lá deitada no chão. E depois que a gente viu, eu estava gritando a mulher. É um milagre que a pancada foi grande, eu com certeza. O impacto foi muito grande, o impacto da zoada foi forte. Aqui é o local do acidente, bem próximo aos bairros Parque Piauí e Lorival Parente, na zona sul de Teresina. O local está bem diferente do dia 8 de setembro, data que marcou a vida da Keliane e do médico Jacinto Lai. A manicure estava passando por aqui quando foi atingida pela aeronave. A causa do acidente ainda está sendo investigada. Estamos aguardando agora o inquérito que tem andamento na Polícia Federal. Já peticionamos ontem o delegado Marco Antônio, solicitando, requerendo algumas diligências, como exame corpo de delito complementar, como o laudo do acidente, com as características do avião. E a oitiva da vítima por videoconferência, porque ela não está ainda se locomovendo e está com problema na dicção. Keliane agora espera se recuperar logo para voltar a trabalhar. As investigações para saber quais foram as causas do acidente ainda estão acontecendo, o inquérito ainda não foi fechado. E a Keliane ainda não foi ouvida, deve ser ouvida em breve. E quando eu conversei pela manhã, a Keliane estava precisando de um andajá e uma estrutura de ferro que dava acesso a ela para ir ao banheiro. E aí o médico entrou em contato com a gente, agora há pouco, com a nossa produção, e informou que o médico Jacinto Lai, o advogado, desculpa, o advogado Lúcio Tadeu, entrou em contato com a nossa produção e informou que a equipe do médico Jacinto Lai já mandou esse andajá e essa estrutura para dar acesso ao banheiro. Tudo ainda vai ser investigado e o desejo da Keliane é voltar a trabalhar, ter a renda dela de volta, para que também a mãe dela também possa trabalhar. Esse acidente impactou a vida financeira e a rotina dela também. Então o maior desejo dela, ela está bastante otimista, é voltar a trabalhar, é fazer um concurso público, é estudar, Natan. A Keliane, nós até comentávamos aqui, durante a sua reportagem, comentava aqui com o meu amigo Ed, no estúdio, é um milagre, né? Porque se você parar para pensar qual a probabilidade de você estar andando de moto em uma avenida e ser atropelada por um avião, é um caso raríssimo. E pelo impacto, pela violência do impacto, também por toda a estrutura de um avião, o fato da Keliane estar viva e se recuperando bem em casa, já inclusive conversando e com planos para voltar a trabalhar, de fato é um milagre. A nossa torcida aqui é para que ela realmente consiga se recuperar o mais rápido possível, assim também como a nossa torcida para o médico Jacinto Lai, que é um neurocirurgião bastante conhecido aqui na capital e também um piloto muito experiente, né? O médico Jacinto Lai já é piloto há bastante tempo, tem muitas horas de voo, infelizmente se envolveu nessa fatalidade, né? Mas quero destacar aqui que é importante esse auxílio da família, do médico Jacinto Lai, a Keliane nesse momento, até para garantir essa recuperação dela, não é isso, João? Exatamente. No começo, Natan, houve boatos de que o médico não estava ajudando a Keliane e inclusive ela chegou a abrir uma vaquinha online, só que posteriormente a família do médico emitiu uma nota afirmando que estava ajudando e hoje o advogado Lúcio Tadeu confirmou que a família está ajudando e aí os procedimentos seguintes só vão acontecer após a recuperação da Keliane, após a conclusão do inquérito. É isso, né? Vamos torcer para que esse caso tenha um desfecho positivo para a Keliane, para o médico Jacinto Lai e que as causas desse acidente realmente sejam esclarecidas, né? Pelo CENIPA, que é o Centro de Investigação de Acidentes da Aeronáutica do Brasil. Joelma, obrigado pela sua participação mais uma vez, obrigado pela sua competência de sempre conosco aqui no Jornal Dia News. Eu que agradeço, Natan. Eu que agradeço, Natan.